Ah, mas olha que paparico, um monte de gente do lado desse cara aqui. Por que isso? Sabe que ele é famoso, aparece na televisão? Tinha coisa do Shopping, né? Fez boa compra aqui? Eu vim vender um tapete pro Marcelo, olha lá. Olha lá, câmera, vai mostrar o tapete que eu vim pro Marcelo. Você não pega a chance de vender seu peixe. Eu quero saber se você fez boa compra, não boa venda. Eu fiz, olha, eu não só fiz, como eu recomendo. O preço do Marcelo, o atendimento dele é campeão mesmo. Que aparelho você comprou? Você tinha o Startac, né? O que você comprou? Eu comprei a bateria pro meu Startac, essa aqui azul, que a minha é verde, né? Tá bom, fez boa compra? Boa compra, campeão aqui. Então tá bom, gostou? Ele compra aqui, quer comprar aqui? Vem pra cá. Não sei se vai ter assim umas três, quatro meninas te atendendo, que nem o Morales, né? Mas pelo menos uma te atendendo bem, eu garanto, né, Marcelo? Ô, que paparico com ele, hein? Me fala uma coisa, quanto tá saindo esse aparelho aqui? O Flip Phone com Vibracol da Motorola por 380 à vista ou no cartão ou em 3x sem juros e de brinde o Viva Voz original Motorola. Esse aparelho é novo da Motorola? É novo, lançamento. Ele é o que? É análogo? Análogo. Legal, né? Carilho bom. E esse aqui é o DP-650? Arrebentando também, R$249 e de brinde, mais uma bateria e mais uma capa de cor, que essas são duas baterias. Tá brincando, menino? R$249? É isso aí, pode pagar no cartão também com esse valor. Que preço! Digital, o que você tem assim com preço de arrebentar, Marcelo? Nokia 2160 a R$479, também no cartão ou em 3x. Marato, né? Que legal. Esse daqui é o DF388 da Ericsson? Isso, também R$479 ou em 3x ou no cartão também, o mesmo valor. Me fala uma coisa, qual desses aparelhos digitais que você mais vende, que o pessoal mais gosta? Elas são todas, viu? Não pode falar marca nenhuma, tudo... Ah, ô vendido. Me diz uma coisa, tem identificador de chamada, tem pedier. É credenciado a teléspia celular? Credenciado a teléspia, habilita BCP e... Filhado a Bracel, abre de feriado, domingo... Domingo... De segunda a sexta, qual que é o horário? Das 9h às 19h. Sábado? Também das 9h às 19h. Endereço? São Corá 1013 Alto de Pinheiros, Rua Doutor Zucchi em 1720 em Santana, ao lado da Igreja Salete. E no Shopping Penha? Com horário de shopping no segundo piso. Ó, abre feriado e domingão, vem para o século XXI e faça a festa! Vem correndo! Vem!